Meus queridos, os propagandistas, amigo meu, me convidaram pra me contribuir com a minha finesse aqui pro nosso bom e glorioso 752. Eu tinha até de decorar uns bordadinhos, mas vai no improviso curto e grosso mesmo que eu não sou homem das nove horas. Se tu queres deslizar no coração da tua deusa, escuta o que eu te digo. Não vai de sapato fruflu não, que ela pode pensar que é pesadelo. Vai de 752, que além de ser um belo de um sapato, é também uma senhora de uma centena, não é? 752, eu vou cabrar. O Apresenta Iggy Pop no Canecão. Duas únicas apresentações, dias 2 e 3 no Canecão. Iggy Pop, a lenda viva do rock. Iggy Pop no Canecão. Oi, o Hotel Zotum e 98FM.